Ele é explosivo, turbinado pra ação Com seu cabelo de fogueira, gosta de emoção Covaia das irmãs e seus experimentos Essa é a vida agitada do Johnny Test Ele tem um cão-falante para acompanhar Que gosta de café e bota pra quebrar Sua mãe é ocupada e seu pai é negozão Se a bagunça é total, o nome é Johnny Test Boy, ritupeira federais, radical do Mauro Nas cabeças glaciais, furilões, alevi o caminhão voraz Quase pode ser um garoto normal Johnny Test! Quase pode ser um garoto normal Johnny Test! Quase pode ser um garoto normal, mas é Quase pode ser um garoto normal, mas é Quase pode ser um garoto normal, mas é Johnny Test! Johnny Test Johnny no Centro da Terra Versão Brasileira Delarte Rio Bem-vindos a Pork Belly Vamos às notícias, Pork Belly A polícia ainda está tentando prender os misteriosos bandidos subterrâneos Aí está ele, o mais poderoso, o maior, troço pontudo, míssil, este é um míssil do mundo O que é que aconteceu aqui? Empório do carro Não pense nele como apenas utilitário, pense como um insulto dirigível A polícia está oferecendo 500 dólares a quem puder ajudar a resolver esses crimes esquisitos e bizarros Pela última vez, Johnny Os bandidos do subterrâneo não são o povo toupeira Então eu vou provar do K-Boy com a isca para toupeiras que é você e depois de capturar o crime digitalmente, pegar 500 pratas, comprar 20 videogames e se você quiser um bifão Venham me pegar, toupeiras Eu estou cheio de marra, típica da gangue da moto Essa não é a câmera do seu pai que ele disse que se tocar morre? É, mas note que na verdade não estou tendo contato físico com ela Ai, a câmera sumiu! Meu rabinho está de fora Estou com o rabinho de fora Perigo Polvo toupeira, essa é a coisa mais anti-científica que eu já ouvi Olha aqui, pode haver polvo toupeira sim Você não pode ser minha irmã gêmea prodígio supergênia Identidade fraterna, positivo Preciso da chave do perfurador atômico de solo antes Johnny! Onde está minha câmera nova? Ai, ai, foi o povo toupeira, pai Ladrões da crosta terrestre, piratas do subterrâneo Eles levaram a sua câmera Nós tentamos impedir, mas... Tá, tudo bem Mas pegue a minha câmera de volta com o povo toupeira Antes do jantar Ou vai ficar sem videogames, sem gibis E sem, ah, duplo Até fazer 30 anos Ah, o jantar é às 6 Estou fazendo polo de carne Pode levar a chave do perfurador Se fizer um favor científico pequenininho pra nós Você quer que eu coma sal? Não é sal São flocos de corpo sarado num instante Ajustam geneticamente o corpo ao nível máximo de beleza juvenil Para atrair gatinhos como... Ah, guiam o vizinho Se eu comer o sal, vocês me ajudam a localizar a cidade dos toupeiras E me emprestam um perfurador pra eu trazer a câmera do papai e derrotar... Tá, tudo bem Hormônio feminino em excesso O que vocês fizeram? Ele, ela, tá horroroso? Fica frio Você está falando bobagem A dosagem é mínima e é só temporária Um rastreador sonar mostra uma área vazia aqui Deve ser a depressão que sugou a câmera Ou a cidade dos toupeiras Ou uma depressão Ah, fui eu Blim Blim Boy A mente mais jovem e malvada desse mundo O que é agora, Eugênio? Blim Blim Boy Eu mudei o meu nome para Blim Blim Boy E se você, Susan Teste, não for jantar comigo Como minha namorada Eu vou destruir Pock Belly com o meu... Não desliga! Como eu ia dizendo... O Speck Laser O Lança Radiação E o Raio Zinc Mas só use se o povo toupeira for muito agressivo A depressão! Vai levar um tempo pra descerem até lá Mas não usem a velocidade máxima Ou vão danificar a delicada Litosfera Dez minutos depois? Mais dez minutos depois Como é que você está? Eu já estou acostumado com isso Oi, querido E as crianças? O Johnny está procurando a minha câmera E as meninas ainda não explodiram nada hoje Que bom! E o jantar vai ficar pronto daqui a meia hora Estou fazendo bolo de carne Nós desembarcamos Falamos que não vamos fazer mal a eles Pegamos a câmera E chegamos pro jantar É isso aí Viemos em paz E só queremos o que pertence ao seu pai Rendam-se todos, povo toupeira Ou enfrentem a nossa ira Por isso eu não esperava Ok, ok Nada de histeria Esse povo toupeira não deve ser perigoso Nossa segurança foi violada pelos habitantes da superfície Quer dizer O garoto e o vira-lata ali Então devemos intensificar os ataques à superfície da terra Ok Tá na hora da histeria agora Então com os nossos foguetes toupeira Podemos abrir um buraco bem grande na superfície Para o nosso exército toupeira passar E nada vai poder nos impedir Temos que fazer alguma coisa Tá bem Pegamos um barco pra Islândia Topeiras odeiam luz forte E ganhamos uma graninha fazendo elixir pro pessoal de lá Susan, nós não devíamos ajudar o Johnny Ele é nosso irmão Susan Test Eu ordeno que saia pra jantar comigo Ou vai enfrentar a minha ira Ainda tem o seu terrível arrasador de superfície 9000 Que usou pra se mostrar? Ah, eu tenho sim, por quê? Povos toupeira, curve-se Porque eu estou aqui para... Me render Não me machuquem, eu fico todo roxo Quando devemos começar o ataque à superfície, senhor? Ah, sei lá, cinco minutos Eu quero cortar o cabelo Quero estar bem quando conquistarmos a terra Ih, luz forte Luz forte Olha, é a câmera do papai Ô, Johnny, as suas irmãs As irmãs dele? Nem me fale das irmãs dele Elas usam o próprio irmão como cobaia E me transformaram num cachorro amenação Elas, elas me mandaram te entregar esse sal Mas eu amo tanto elas Em apenas dois minutos Vamos começar a fase em que os toupeiras comandarão o mundo E ninguém poderá nos deter Já disse isso Já? Eu disse? Ah, mas é verdade Agora você não pode nos deter Correção Voltamos ao ponto em que nós não podemos deter você Ai Corram! Eu avisei que nada ia me deter Eu disse isso Não disse? Ele tem razão Nada pode detê-lo Isso tudo por causa de uma câmera É uma foto Qual é, amigão? Mais uma pelos velhos tempos Isso não é bom Calha o passarinho Para, para Larga essa arma mortífera luminosa Desisto Não vou atacar a superfície da terra Por favor É hora do jantar Não vamos conseguir voltar a tempo O perfurador é muito lento Ele só precisa de um empurrãozinho É E lembrem-se Todos na terra Têm essa arma mortífera luminosa Menino terráqueo do cabelo em pé Eu vou me vingar Eu vou sim Não Amanhã eu decido Johnny Cadê a minha câmera? Aqui está a sua câmera, pai Nós estamos atrasados? Olha, esse aí é o Eugênio A Susan convidou ele para jantar Bling Bling Boy Desculpe, viu? É Bling Bling Boy Ótimo Porque eu fiz bolo de carne Aaaaaah Johnny X Considere essa piscina de lama Meu jeito de dizer Você não pode voar Crianças, não façam isso em casa Yahoo Você não voa, mas... Minha vez Uai O que é que houve com as suas irmãs esquisitas? Estão esperando o Gil Oi, Gil Oi, Gil Oi, Johnny Oi, Gil Oi, Johnny Oi, Johnny Tô cansada de esperar que o Gil note a gente Ele tem que notar É, bom, quer dizer Nem com uma mega poção do amor Vai fazer ele se interessar por vocês, feiosas Chiclete do amor As células de atração do Gil vão sofrer mutação e ele vai se apaixonar por nós O papai não proibiu experiências com o DNA dos garotos da vizinhança? É, mas como ele vai descobrir? Não vai Desde que façam uma mutação do nosso DNA pra gente voar, me deem cinco pratas e admitam que vocês são cabeça de meleca Está nos chantageando? Tô Na moral A gente foi longe demais com o lance da chantagem Eu sei disso Super Chiclete, seja melhor no skate, estoure o Chiclete Radical, grátis Oi, Gil Oi, Susan Mary Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra vocês O que é, Gil? Eu amo Amo Então, se dermos a você o poder de voar, você tem que capturar o macaco Gil e trazer pro laboratório Assim fazemos a troca sem criar problemas com o papai Combinado Mas voar eu já nem quero mais, então façam o Duque voar Me deem poderes de mudar de forma, mãos de furacão e vocês ainda vão ter que admitir que são cabeças de meleca Esquece Estou no centro de Porc Belli, onde nada consegue deter um menino macaco esquentista mutante O governador chamou equipes da SWAT para tranquilizar o perigoso esquentista primato E levá-lo para um laboratório do governo altamente secreto para fazer experiências dolorosas com ele Tá bom, você ganhou a mutação E? Somos cabeças de meleca É, são sim Nós queremos fantasias legais também, tá? De agora em diante, vocês têm que se referir a mim como Johnny X Nunca Isso não vai machucar a gente não, né? Não Só você E aí? Eu tô voando Eu posso ir a lugares onde ninguém jamais for Demais, né? Ah, ah, nem pense nisso Poderes de alterar forma agora Tragam o que eu Aí, sabe que eu já tô pegando o jeito de voar? O menino macaco mutante está destruindo a nossa cidade graciosa e rústica Ninguém vai tirá-lo de lá Poderes de alterar forma de novo É hora, menino macaco, de terminar o seu reinado de terror de atirar maçãs O elefante mutante que fala vai dar um jeito no menino macaco Aqui diz que temos que capturar o menino macaco mutante Erro de digitação Ah, eu acho que isso está fora dos planos Não, mas eu vou pegar o Gil assim que eu sair daqui com minhas mãos de furacão Você podia ter se transformado numa cobra e rastejado pra fora Mas eu não teria chegado ao menino macaco Estamos com o menino macaco mutante e vamos levá-lo Para de se lamber e pega ele Mas preciso de mais poderes mutantes Propulsores posteriores de energia Se vamos encarar uma batalha militar, nós precisamos nos dar bem em qualquer situação Eu não vou comer isso Mas vocês têm que admitir que a proeza é impressionante Ah, quer dizer, é... Oi filhinhas, Johnny, você está ridículo Oh, bolo Hum, tá estranho E as últimas notícias do menino macaco Vamos levar o menino macaco para um teste intenso e provavelmente doloroso Queremos descobrir se ele pode ser usado para propósitos militares ou para um reality show da TV Iremos levá-lo para a área 51, um super secreto Não diga para onde vamos levá-lo Não bate em mim, isso dói E assim dói Ele não me é estranho Quem o menino macaco lembra? Ninguém A gente vai nessa, pai, tchau Mas que sabor é esse? Área 51, perigo Peraí, quem disse que era boa ideia dar maçãs para ele? Você voa mal, hein? Ah, talvez prefira pegar carona com um desses outros cachorros voadores Conseguimos informações de dentro do prédio O Gil está preso na ala sudoeste, bloco 13 E voa embaixo, senão serão captados pelo radar Não se preocupe, estamos praticamente invisíveis Temos um garoto com a fantasia maneira e um cão voador Ativar os alarmes Acho que esse barulhinho não é um bom sinal Vamos ver se eles aguentam isso Poderes de alterar forma agora Venha comigo, se quiser viver, voltar ao normal E ninguém vai fazer experiências dolorosas com você Pra trás, eu tenho superpoderes mutantes Então somos três, cara Ah, vocês têm poderes mutantes também? Isso mesmo, é um projeto ultra secreto em que eles pegam Não conte um segredo pra eles É, nós vimos você usar seus poderes de alterar forma e de furacão E agora já estão neutralizados Mas ainda não viram meu mais novo poder? Um com poder de fogo Ainda trabalhamos nessa tecnologia Pra trás! Eu não tenho medo de usar isso, hein Eu disse que não tinha medo de usar isso Venha com a gente, por favor Monta aí no meu... Pra casa, Super Duque, de pressinha! É sério mesmo, anda logo, rápido! Mutantes na mina, pronto pra tirão Aqui é Duque para Johnny Vamos precisar de um turbo-foguete E tem que ser grande, Camille! Isso não estava nos meus planos O menino macaco está sob controle E são mentirosos os boatos de que outros mutantes o alimentam E que estamos mentindo sobre mutantes Ah, olha só isso De onde isso surgiu? Temos que ir, tchau! Ai, ainda bem que nunca mais vamos ver o menino macaco Oi, Gil! Oi, Johnny! Mutantes, que eu nunca pegue vocês, meninas Mexendo com DNA Olha só, o Johnny comeu todo o seu prato de feijão Acabamos, temos que ir, tchau! Ele vai explodir! Meninas! Johnny vs Blim Blim Boy Versão Brasileira Delarte Rio Mega Instituto de Tecnologia Mas antes de ver suas experiências com fusão molecular Eu gostaria de apresentar os novos alunos O Sr. Claro e o Sr. Moreno Nada a ver Eles são agentes do governo enviados para roubar nossas experiências Para operações secretas dissimuladas deles Não, cara, estamos aqui para melhorar nosso nível educacional E ganhar umas gatinhas E a Srta. X e a Srta. Z Nada a ver São duas ciborgues enviadas por um ser maligno Para roubar nossas experiências para comandar o mundo Se calar a boca, eu saio com você Gostei delas E hoje, nossa primeira experiência vem de Susan e Mary Test A Alquimia 5000 Desde a Idade Média, os cientistas tentam alterar a estrutura molecular de metais ordinários E transformá-los num precioso metal A Alquimia 5000? É esse o projeto de vocês? Uma obsessão medieval ridícula de tentar transformar metal em ouro? É Se quiser gravar o nome, pague a parte É só um milkshake? Tem leite misturado E foi batido Não faz isso, nada vale a sua vida Vamos aumentar seu nível de testosterona para crescer um bigode Beleza Então me dá o milkshake A massa muscular aumentou em 80% e a diferença de altura é... Meninas Ok, onde é que está... Oh, que abajur grande Quantas vezes eu e sua mãe já dissemos que não queremos aparelhos que transformam metais aqui em casa? O professor Slopsink ligou para dizer que se isso cair em mãos erradas pode ser usado para coisas erradas Livrem-se disso antes do jantar ou fechem o laboratório por um mês Eu disse um mês Ok, vamos jogar isso no lixo Obrigada, gracinhas A culpa é toda sua Susan e Mary Test As duas únicas mentes do mundo quase tão inteligentes quanto a minha Mas não tão malvadas E agora que eu tenho o aparelho de vocês de fazer ouro? Devolve logo pra gente, Eugênio Nunca Meu nome é Blim Blim Boy Qual é o plano malévolo dessa vez? Ah, eu vou acoplar seu precioso fabricador de ouro ao meu super laser e transformar Pock Belly na minha arca do tesouro pessoal Mas não vou fazer isso se Susan sair comigo e começarmos a namorar O quê? Surtou, nem vem Você vai ser minha, Susan Test Como vamos pegar o Alquimia 5.000 de volta e destruí-lo até o jantar? Me deem os poderes radicais do Kung Fu, um filhote de Triceratope de estimação que eu tô nessa Usando esses poderes radicais Kung Fu, você pode vencer os ciborgues ninjas do Eugênio, pegar o Alquimia 5.000 e voltar antes da hora do jantar Tá bom, já sei, agora anda logo Iniciar simulação de poder Kung Fu Falha minha, programa errado Eu rastreei o Blim Blim Boy até a ilha dos pais dele A ilha dos pais dele é 50 quilômetros da costa Inseri as coordenadas no hidrocruzador Que vem completo com nitrocorda, telefone e caramelo, caso fiquem com fome Olha só que engraçado Eu decidi não arriscar a minha vida por causa de um gorducho obcecado por ouro e pela Susan A ilha é cheia de árvores altas e limpas onde nenhum cachorro fez xixi Ah, tudo bem, vamos indo, eu tô nessa Talvez um teste do meu poder maligno convença a Susan a aceitar o meu convite de amor Senhor, não estamos 100% certos de que o laser convença... Silêncio! Assim você me deixa irritado Funcionou! Funcionou! É gênio! O que está havendo aí em cima? É melhor não estar fazendo nada que me envergonhe! Ah, nada, mãe, eu só tô estudando Meninas, o jantar vai estar pronto em uma hora Essa máquina já está destruída Tá quase! E onde está o seu irmão? Levou o Duque pra passear Ele disse que voltaria antes do jantar É melhor ele não se atrasar Legal esse dentinho, né? Pequena embarcação pra se aproximar Pode destruir! Você sabe o que tá fazendo? Sei, eu tô apertando teclas coloridas Ah, nós somos um pato pra eles Isso parece promissor E ao mesmo tempo, perturbador O jantar está quase pronto Vamos resolver logo Vamos nos separar Você verifica aquela ameaça que parece um vulcão E eu verifico a floresta cheia de árvores limpas Entendido Johnny, depressa! Pega o Alquimia 5000 e volta pra casa Não esquenta, maninha desvairada Com o meu novo poder ninja Não tem como O blim blim boy me deter Puxa, não esperava por essa Agora que eu estou com seu irmão e o laser do ouro Nós podemos sair? Por que você não faz uma terapia e volta pra escola? O Slopsy que ainda está zangado por causa da minha tese dele ser dócil? Tá Então nunca! E agora eu quero mais do que eu encontro Eu quero um beijo E tem que ser um grande e bem comprido Eu sabia que você viria me salvar Bem que eu tentei não vir Ah, eu fiz também uma ligação Cia Pizza Entregamos em Ilhas Secretas do Mal Vou dar o fora daqui Você pode ter ganhado esse round, Johnny Teste Mas não vai me impedir de transformar Pock Belly em ouro Ouro! É o gênio O que está havendo aí em cima? Ah, eu já disse, mãe Eu estou estudando Auto Pock Belly encontrado Preparar ataque com laser do ouro Ai, nossos poderes Kung Fu não estão adiantando Tem alguma coisa que possa impedi-lo? Isso vai dar jeito Graças a você, o Blim Blim Boys será punido em toda a extensão da lei para menores Isto é, vai ser solto em uma semana Eu, gênio? Tramando dominar o mundo outra vez Você está em maus leções, mocinho Ah, não deixa ela me levar Me tira daqui Eu sou um menino mau Me prenda, por favor Me prenda Só tem uma pessoa que pode dar uma punição mais dolorosa e desesperadora do que nós A mãe Agora é melhor levar você para casa antes que sua mãe faça o mesmo Cadê o Johnny? Desculpem o atraso, o Duque teve dor de barriga Agradeço por me deixarem destruir aquele aparelho de fazer ouro Foi bem legal Adoro vocês duas Alguma outra coisa emocionante aconteceu hoje? Ah, sim Eu ensinei um novo truque para o Duque Johnny Impossível Versão Brasileira Delarte Rio Ai, existe alguma coisa melhor do que criança jogando beisebol? Ai! Ai! Aê, bela jogada sua Mais perto, o batedor é muito ruim É só jogar a bola Um home para mim, Teste Eu não te deixo na mão Você está fora, o jogo acabou Tenha mais sorte amanhã, Teste É, você não acerta uma, mas consegue criar uma brisa refrescante Ah, qual é? Estou levantando a sua bola Eu tenho que arrasar no beisebol para que as pessoas curtam o meu jogo e se esse Blake lhe para de debochar da minha cara Bom te ver também, Johnny Bom te ver também, Johnny O que vai ser necessário? Perigo É o nosso mais novo projeto para o professor Slop Sink É um estudo sobre reposição capilar Precisamos testar se produz mesmo o crescimento do cabelo A resposta é sim Olha só quanto cabelo Pensa só em quanta alegria vão levar ao Slop Sink e aos carecas como ele no mundo inteiro E agora? Como que era o corte? O jogo começa daqui a uma hora e ainda não sei jogar beisebol O combinado era eu mostrar para todo mundo que eu sei rebater Relaxa, porque agora vou jogar em você o não patenteado projétil Magno Laser Perícia Radical Ou bola PMLPR Tem um sistema localizador interno ligado ao bastão Eu deixaria no simples Uma média mais alta de rebate não é a glória Mas contribui para a percentagem de vitórias do time Você só precisa fazer contato Balanço leve ou forte não vai fazer diferença Tudo bem, já chega Joga bola! Incrível! Nada incrível Ih, ele quebrou a vidraça da casa do velho Newman Corram! Pestinhas! É oitava janela esta semana Vão ligar para os seus pais, para a polícia e para o Papai Noel E dizer que vocês são maus Maus! Joga bola de volta, seu rabugento! Nuga! Olha só, então vocês vão ter que fazer outra bola XYZ, sei lá Não dá, acabou nosso plutônio O jogo começa em uma hora Temos que pegar aquela bola de qualquer maneira Quem vai comigo? Eu não, nem eu Eu tô fora Então eu vou ter que mostrar ao Papai esta foto Do seu experimento fracassado de mistura aleatória Ou quem sabe esta para os cães da vizinhança Não é justo, eu tava dormindo Onde conseguiu a van? Eu achei A bola está na sala de estar Entre rápido, pegue a bola, saia rápido e damos o fora Agora! Isso vai ser como tirar doce da boca de criança Mas substitua doce por bola de beisebol E criança por velho rabugento, né? O raspeador sonor captou o movimento de um monstro grande Amigo, amigo Hora do plano B Hora do plano B Você não é páreo para nossa mente superior, seu rabugento? Ah, essa não é a bola Ei, ele é nosso! Ah, desculpem, mas vocês estacionaram em local proibido Ah, vocês não são páreo para minha mente superior Oh, oh, oh! Alguém está na minha lista de travessos É melhor devolver essa bola de beisebol Oh, oh! Eu preciso dessa bola de beisebol! Esse cara é bom Muito bom Faltam só dez minutos Eu vou ser motivo de riso de novo E vocês não vão fazer nada Hora do plano H Ah, eu acho que é o plano I É verdade, é o plano J Oi, Sr. Newman Aqui é o seu farmacêutico Sua dentadura e seus laxantes estão prontos Eu não uso Oh, oh, oh! Quer dizer, temos um novo gel que vai deixá-lo mais jovem Vem aqui pegá-lo Legal Ok Vamos botar o plano J em ação Na verdade, eu revisei as letras e esse é o plano K Esse plano é perfeito Ah, que droga, não passa Não precisa dizer, eu já sei Vai lá pegar, vai pegar a bola, garoto O quê? Tá falando comigo? Por que eu? Porque você é o cão de caça e isso é função sua E o cão monstro está dormindo Então, vai! É, não é que ele tem razão Eu sou um cão de caça Peraí, você não estava dormindo no jardim? Caramba, por essa eu não esperava Ah, Johnny! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Temos que fazer alguma coisa Ah Espera um minuto Não temos nem meio Home Run Ah, o que você vai fazer? Você tem que bater nos cães maus Eu só tenho que fazer o contato Ok, agora essa aqui é a sua intenção Uhul, conseguimos Vamos sobreviver Vamos sobreviver Ou não Não existe gel de rejuvenescimento Eu só quero a bola de volta O que eu tenho que fazer? Que tal pedir desculpas por quebrar a minha vidraça? Tá, ele vai pedir desculpas por quebrar a sua vidraça Mas o jogo vai começar E mude o diamante de direção para que a minha casa não seja alvo de um Home Run Feito E você não precisa gritar Mais alguma coisa? E quem sabe eu possa ser o treinador? Às vezes, hoje talvez Claro Mas sem cães monstros, eles são malvados Eles não são cães monstros São as minhas gracinhas Bilu Bilu, Sheila e Betsy E sabem ser muito dócils Vai lá, Johnny! O jogo acabou, pessoal O teste vai rebater Não vai jogar pra fora dessa vez! Vai nessa, Johnny! Um Home Run Vê se o jogo... Home Run Ele vai rapidinho pra casa E vai chorar pra mamãe Depois que eu jogar O quê? Nós somos geniais, não acha? Ah, ele quebrou a vidraça de alguém menos rabugento Porém mais louco do que eu, o teste Johnny! Johnny! Corram! Vamos lá! Sim, mas corram! Ele é explosivo, turbinado pra ação Com seu cabelo de fogueira, gosta de emoção Cobaia das irmãs dos seus experimentos Essa é a vida agitada do Johnny Test Ele tem um cão-falante para acompanhar Que gosta de café e bota pra quebrar Sua mãe é ocupada e seu pai é nervosão Se a bagunça é total, o nome é Johnny Test Pintou dói, rito, pera, federais Radical do Mauro, na cabeças glaciais Furilões, alegria, o caminho é orais Quase Pode Ser Um Garoto Normal Lion Test Quase Pode Ser Um Garoto Normal Johnny Test Quase Pode Ser Um Garoto Normal Johnny Test Quase Pode Ser Um Garoto Normal Mas é Quase Pode Ser Um Garoto Normal Mas é Quase Pode Ser Um Garoto Normal Mas é Johnny Test Woo! Johnny Test Johnny Submarino Versão Brasileira Della Arte Rio Praia com Mariscos Proibido Cães Porquibeli Praia Clube Pai, por que chegamos tão cedo? A água nem acordou ainda Se quer escolher um bom lugar Você tem que chegar Tem, cedo Aula de santo? Na minha frente não, moço Desculpe, mas neste lugar já tem gente Isso deve proteger vocês por uma hora E não esqueça, o piquenique em família é seis horas Em ponto, chegando a hora Vocês vão sentir o cheirinho Agora vão se divertir E lembrem-se, nada de refrigerantes Nem balas, nem experiências científicas ameaçadoras Podem ir Oh, Duke Eu encontrei Uma lata Tinha outra lá embaixo Se eu pudesse respirar embaixo d'água Eu cataria uma tonelada de latas Venderia e compraria a nossa própria ilha Sonha, meu garoto Um garoto que tem irmãs gêmeas supergênias Pode fazer mais do que sonhar O que ela tem que nós não temos? Um rosto lindo, bronzeado perfeito, dentes brancos e fortes Qual é? Nós temos... dentes brancos e fortes? Vocês precisam de um bronzeado perfeito Todos ficam melhor com bronzeado Quase todos O Johnny tem razão Se fôssemos mais pálidas, seríamos transparentes Então, pegamos um bronze e depois pegamos o Gil Vocês precisam de um bronze e eu de guelras Membranas nos pés e nas mãos Adoraríamos ajudar, mas estamos tentando ganhar o amor do Gil Não fale mais nada Gil, minhas irmãs amam... Vamos ajudar O processo de conversão da água começa em ter menos dez segundos Nove, oito... Vai direto pra parte boa Três, dois, um Com vocês, Johnny e Submarino, o Rei do Mar Eu não acredito que vocês transformaram seu irmão em peixe Eu gostaria de oferecer a vocês duas a minha opinião Mas, de repente... Eu não consigo... Respirar... Agora, vamos trabalhar no bronzeado perfeito pra impressionar o Gil Trabalhe no bronzeado a seu modo, que eu trabalho ao meu modo Quer explorar primeiro o quê? A vida submarina? Aqueles barris de lixo tóxico? Ou aquela civilização secreta envidraçada? Num mundo justo, ele seria o meu duque. Ahá! O primeiro spray bronzeador hiper instantâneo do mundo. Não foi testado e pode ter efeitos colaterais horríveis. O Johnny já é um peixe, então... Legal você se oferecer para passar filtro nas minhas costas para eu não me queimar. O que posso dizer? Você é como uma irmã. Peraí! Temos a regra de uma não fazer experiência secreta na outra. Mas isso só vale no laboratório. E é só um spray bronzeador altamente tóxico que eu inventei. Deu certo! Quase. Quem quer um bronzeado verde? O Gil não vai amar uma garota verde! Agora você está vermelha. A sua pele parece que muda de cor com emoções diferentes. Tente se acalmar. Ficou azul! Inventei a loção das emoções! Ah-ah! Está vermelha de novo. Por favor, não bata no vidro. Os adultos são tão prepotentes na água quanto na terra. Oh! Olha! Ali não! Lá! Nadia em direção à luz, garoto! Eu posso morar aqui? Por favor! Proibido cães? Ah! Oi, Gil! Puxa vida! Uma garota com pele de caleidoscópio! Ah! Oi! Meu nome é Gil! Moramos na casa vizinha sua há 13 anos. Eu perceberia se morasse ao lado de uma aberração super legal. Você disse super legal? Brincar com a vida marinha em seu hábitat natural é maneiro. Eu estou vendo estrelas. E eu estou vendo três criaturas zangadas vindo em nossa direção. Faz alguma coisa. Nossa moeda da sorte vai nos salvar! Não jogue esmola. Ih, não deu certo. Corra! Quer dizer, Nade? Terra firme! Terra firme! Terra firme! Ginecto, um laboratório móvel com um aparelho vira-peixe! Legal! Vamos comer um cachorro quente. É, graças a nós, há três criaturas marinhas mortais que sobrevivem em terra. Temos que pegá-las. Concordo plenamente. Mas o que acha de um cachorro quente? Hoje à noite, eu tenho uma festa ao ar livre e eu pensei que talvez nós dois... Socorro! Legal. Socorro! Vá para o praia-clube e detenha a enguia. Vou tentar salvar o guio do tubarão antes que ele vire um saboroso guio a passarinho. Guio a passarinho? E aí, amigo, não é da minha conta não, mas por que ficar dando choque nos turistas se tem uma gatona paquerando você ali atrás? Vamos salvar o guio! O guio é mutante! Pode ser saboroso, mas dá uma olhada nessa baleia encalhada aqui, ó. Guil, você está bem? Eu te conheço. Ora, eu sou a garota com a pele completamente pálida. Não, não tô lembrado, não. E aí, Johnny? Sinto muito não ter dado certo. Verdade? Não, mas ainda temos que dar um jeito naquele tubarão. Então preparem um peixe instantâneo e me encontrem no laboratório móvel. Ô, cabeça de martelo, sai de perto do homem grande que come bem. Vamos mandar essa criatura para o fundo do mar antes que caia de amores pela própria cauda. Raio de peixe. Duas criaturas malignas já eram, falta uma. Vem cá, pessoal, cadê o povo, hein? Sushi em frente à praia. Ah, que ironia. Eu não sabia que polvo era carnívoro. O converter aquazapper tem um ligeiro efeito colateral de canibalismo. Por favor, será que pode nos ajudar? Posso, mas eu preciso de um sushi de atum. E como isso vai ajudar? Não vai, mas tô com fome. Ok, prestem atenção. Eu quero que vocês corram em círculos o mais rápido que puderem. Peraí. Sim? Você tem molho shoyu? Podem correr! Você é um herói. Eu gostaria de lhe dar isso aqui. É algum conselho valioso de um sábio antigo? Não, é a conta do seu sushi de atum. Especial de hoje, polvo gigante. Com licença, mas seu filho destruiu nossa civilização secreta envidraçada do fundo do mar. Oh, não poderia ser o Johnny. A não ser, claro, que ele tivesse guelras. Tem razão. Desculpe. Deve ter sido um outro garoto peixe com cabelo em pé. Quem quer mais sushi? A lanchonete fez uma grande promoção de polvo. Se eu testar, eu posso usar a hora que eu quiser, não é? Feito. O pula-pula DNA. Ai! É só colocar qualquer amostra de cabelo dentro e ele transforma tudo numa réplica do organismo da amostra. Ih, alá, eu tô igualzinho ao Duke. Se eu quiser, eu posso até lamber o meu traseiro. Ah! Não repudiem antes de tentar. Quanto maior a amostra do DNA, mais tempo e efeito dura. Legal! Essa é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. E aquilo ali, o que é? É incrível mochila turpação. Ou o IMTA, que é a sigla. É programada pra obedecer comando de voz. É mesmo? Dê um banho no du... Iniciando o banho. Lavando. Chegando. Apofando. Isso não foi nada legal. Vamos apresentá-lo amanhã na primeira-feira. Faça da universidade um lugar melhor. Ácido. É a nossa chance de impressionar os diretores, ganhar uma bolsa e ser convidadas pra participar do Grêmio Feminino. Eu preciso dessa mochila! Bata na mão dele! Desculpe, Johnny. Essa apresentação é importante pro nosso futuro social e você vai destruir a mochila como tudo em que você toca. Escola Secundária de Pork Belly. Você já percebeu que toda a hierarquia da escola é baseada no status da mochila? Ai! O que você tá tagarelando aí? Olha a sua volta. As crianças legais têm mochilas legais. As crianças meio legais têm mochilas médias. E tem a ralé de toda a população, que é você, com sua mochila velha, feia, assurrada e desgotada. Onde é que você arrumou essa velharia? Johnny, meu pai, me fez usar esta mochila feia da Segunda Guerra Mundial durante o ensino secundário. A vergonha e o constrangimento que eu sentia por carregar aquela mochila me acompanharam pelo resto da minha vida. Mas me deu caráter. Agora vou obrigá-lo a usá-la. Tchau! Eu odeio essa mochila. A escola toda tá rindo da sua mochila. Não tá, não. É, agora não. Porque você colocou no chão. Viu? Sinto muito. Nem tanto. Já chega. Esta noite eu vou entrar no laboratório e pegar a incrível mochila Turbo Ação. Quando elas arrumaram esses tubarões? Suas irmãs vão ficar zangadas. Elas não vão saber tudo o que tem que fazer é levar pra escola amanhã e impressionar todo mundo com uma mochila legal e voltar antes que Susan e Mary façam a apresentação. Meus livros não cabem. Ela pode ser incrível, mas é muito pequena. Encolhendo os livros. Puxa, esse negócio aí funciona mesmo. Mas você vai se atrasar. Vai bem rápido. Segurando. Prendendo. Prendendo. E aí, Johnny? Que mochila maneira. Aí, eu posso ver? Claro, gente. Seria ótimo matar a aula de francês pra... Matando aula de francês. Escaneamos. Vamos lá, alunos. Abram seus livros. Se eu vou, plê. Vamos conjugar verbos. Nesta? Apresentando o holograma. O que mais essa mochila faz? Jogando videogames ao invés de estudar. Projetando DVD de Kung Fu. Deletando o valentão. E aí, Janet? Saca só. Nossa, você trocou a sua mochila. Deixa eu ver outra vez. O que eu posso fazer, minha querida? Todo mundo adora a minha mochila turboação. Está querendo dizer minha mochila turboação. E a menos que minhas instruções sejam cumpridas, que convenientemente gravei neste DVD, você nunca mais vai vê-la. Como é que eu faço funcionar? Ah, peraí. Está tudo aqui, ó. Sou eu, Blim Blim Boy, o garoto mais malvado do mundo. Vou pular a autopromoção e ir direto às exigências. Além de ser a criança prodígio mais sinistra que jamais existiu na eternidade... E eu vou destruir a incrível mochila turboação, a menos que Susan Teste aceite sair comigo para um jantar romântico na minha casa às seis horas hoje. Tragem formal. É, última notícia. Susan e Mary estão saindo para a apresentação na faculdade com a velha mochila surrada do seu pai. E agora? Eu sei que sua irmã é feia que nem o cão, mas eu duvido que o garoto de ouro gorducho vá cair nessa. Ainda não. Mas com esta amostra de cabelo da Susan e o DNA Pula Pula, você só tem que distrair ele o máximo que puder para eu pegar a mochila. Susan Teste! Bem-vinda, minha querida. Garotas não andam igual cachorros. E agora, gostaríamos de apresentar o mais recente avanço em tecnologia de mochila. A revolucionária incrível mochila turboação! Johnny! Você está muito calada e cheia de coceirinha, né, Mochirri? Oh, é que eu peguei um resfriado básico. Ah, então você deve provar a sopa quente. Eu admiro esse seu instinto, animal. Dá uma mitoca, é só o que eu te peço. Tem certeza que só quer um? Ah, que isso? Que horror! Beijo de cachorro e nojento! Senhorita X! Senhorita Z! Vão atrás dos intrusos e destruam aquela mochila! Como é que as mulheres correm com isso? Vamos enganá-las na piscina! Não vamos conseguir. Ora, ora, ora! Parece que vocês dois chegaram no fim da linha. Ih! Ih, um holograma! Isso mesmo. Peguem! Peguem ele! Tirem a gente agora daqui! Levando Johnny para a feira de ciência! Vocês ainda vão ouvir falar de blim-blim, boy! Minha vingança vai ser... Que isso? Quem botou o tubarão aqui? Ah! Ah, temos uma explicação pra isso que inclui nosso irmão irritante. Eu sei qual é a explicação. Essa é a mochila mais legal do mundo! É, eu devo concordar. Vejo que o design é retrô e simples, o buraco de granada militar dá um toque de emoção, e a cor. O verde bebê vai substituir o preto básico. Garotas descoladas assim são muito bem-vindas no nosso Grêmio. É uma longa história, mas nós estamos aqui e trouxemos isto à incrível mochila Turbo Ação! Olha, cara, é esse tipo de geringonça complicada que nós, os gênios estudantis, odiamos. Isso é alta tecnologia pretenciosa, absolutamente medonha. É, não se vence todas. Pelo menos você não está de salto alto, né, fofinho? Finalizando o episódio.